É a primeira pergunta que sempre vai vir à nossa cabeça, por que que é importante? Qual é a importância de ter um plano na nossa vida? Quais são os benefícios que eu tenho tendo plano? Então, rapidamente, algumas coisas. Primeiro, maximizar o foco. Maximizar o foco é porque o nosso cérebro traz para frente aquilo que é importante. Se você escrever o seu plano de vida, você terá um roteiro escrito para guiar. Se nós planejarmos, nós temos o foco voltado para lá. Quando você começar a vagar pela terra de ninguém, seu plano levará de volta para onde você precisa estar, na direção que você precisa ir. Segunda razão por que é importante? Ainda não cheguei nos cinco passos do plano, já vou chegar lá. Segunda razão por que é importante ter um plano é que a gente minimiza as distrações. Vocês já viram quando a gente vai caminhando e, de repente, começa a prestar atenção numa coisa. Ah, que legal aquela vitrine, que legal aquele carro. E a gente, onde é que é mesmo que eu estou indo? Terceira razão por que é importante ter um plano. Aumenta a confiança. Eu sei o que eu estou procurando. Quando eu tenho claro o que eu quero, que eu vou me priorizar, ah, eu vou deixar de dormir para fazer aquilo lá. Uma outra razão por que é importante ter plano melhora a gestão do tempo. Mais uma razão, sabe por que ter um plano é importante? Porque gera motivação. Uau, eu vou fazer aquilo. Eu vou passar a me preparar para aquilo. Mais uma razão por que é importante ter plano é que eu tenho clareza dos detalhes. Se eu disser assim, eu quero um curso técnico. Tá, mas que curso tu quer? Que tipo de especialização? Que tipo de coisa tu vai fazer? Ou se alguém dizer, eu vou construir uma casa. Que tipo de casa? Quer varanda, não varanda, cozinha, sem cozinha, banheiro, sem banheiro, capunga, sem capunga. Sabe por que é importante? Mais uma sétima e a penúltima razão que eu vou te dar. Por que é importante um projeto? A gente consegue brigar com a procrastinação. Lembra, procrastinação é o péssimo hábito de empurrar para amanhã o que tem que ser feito hoje. É não dar prioridade àquilo que tem que ter prioridade. É não fazer agora o que tem que fazer agora. Quando eu tenho um plano, eu digo, gente, se eu parar agora, minha procrastinação me derruba. E finalmente, a oitava razão por que eu sugiro que é importante ter um plano, permite que eu acompanhe o progresso. A maior parte das pessoas tende a se concentrar nos seus fracassos e nos seus sucessos. Por isso que a gente tem que listar o sucesso. Por isso que a gente tem que verbalizar o que está bom. Por isso que a gente tem que festejar o que está muito legal. Cinco coisas que vão nos ajudar a fazer o nosso projeto ser algo bem sucedido. Primeiro, crie uma visão para o futuro. Crie uma visão. Como é que tu queres estar? Agora é bem concreto. Começa a imaginar a tua mente. Como é que tu queres estar? Mais gordo? Mais magro? Mais habilidoso em alguma coisa? Mais capaz de fazer alguma coisa? Tendo aprendido alguma coisa? Esta é a primeira tarefa. Cria uma imagem. O nosso cérebro precisa disso. Cria uma imagem que te ajude a... Como é que tu vai ser? O que é que tu não queres em 2023? Eu te perguntei antes o que é que tu queres? Cria uma visão. Mas para tu dizer bem claro o que tu queres, é preciso dizer o que tu não queres. Eu vou trazer para vocês umas perguntas que nós deveríamos nos fazer para montar esta imagem. Primeira pergunta. O que está funcionando na minha vida agora e o que não está funcionando? Primeira pergunta é essa. O que está funcionando na tua vida? Família, profissão, cuidado contigo mesmo, teus afetos, teu lazer, o que está funcionando e o que não está funcionando? A segunda pergunta é o que eu amo na minha vida agora e o que eu gostaria que fosse diferente. O que eu amo na minha vida agora e o que eu gostaria que fosse diferente. Vocês vão dizer, não, mas se eu já amo hoje, está bom, é interessante, tem coisas que eu amo, mas eu posso mudar. Que áreas da minha vida eu quero melhorar? E aí vai pontuar, vai pegar um papel, vai fazer lá em cima, área que eu quero mudar, cuidado comigo mesmo, lazer, exercício físico, estudo, fazer o meu hobby, o que eu quero na minha área pessoal, na minha área profissional, na minha área não sei de que, qual é a área, então bota lá uma listinha assim, área por área, porque não basta dizer assim, o meu projeto é ficar uma pessoa melhor, ah, isso é pá porque não vai mudar coisa nenhuma. Outra pergunta, quais relacionamentos eu quero manter e quais eu preciso deixar ir? É meio forte essa pergunta, mas eu preciso lembrá-los de que tem relacionamentos que nos fazem mal, que nós mantemos, mas não sabemos por quê. Tem pessoas que só estão no nosso caminho para nos roubar energia. Ah, mas aqueles mais espiritualizados vão dizer assim, não, eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, amar todo mundo. É verdade, mas eu não preciso ser o melhor amigo de quem me é tóxico, não preciso ser o melhor amigo de quem me rouba energia, eu não preciso ser o melhor amigo que não me acrescenta nada. Pergunta é essa, que relacionamentos eu posso manter? Eu tenho que investir? E quais que eu posso cortar sem nenhuma culpa? Tem relacionamentos que fazem mal. Que papéis na minha vida são importantes para mim e quais eu preciso eliminar? Já pensaram que tem papéis que nós temos na vida que não nos levam a nada? Não nos acrescentam a nada? A gente só tem uma imagem, é quase que um personagem. Outra pergunta, quais são as qualidades sobre mim que eu quero fortalecer, que eu quero mudar? Já pensaram em ficar uma hora sentado olhando para um papel e respondendo essa pergunta? Quais são as qualidades que eu quero que fiquem melhores, que cresçam, que eu acrescente? E o que tem na minha vida que eu tenho que mudar? Ou vai me dizer que você não tem o que mudar? Tem. Tem coisas que não fazem bem para nós, tem coisas que não fazem bem para os outros. Pode ser que alguém diga assim, Ah, das amizades que eu tenho e que me fazem mal, é tu, viu, Ney? Opa! E se eu ficar fazendo uma análise e perceber que eu estou sendo tóxico para alguém? Eu tenho que mexer nisso, eu tenho que transformar. Suas respostas ajudarão a moldar a sua visão e a vida que você desejar criar. Quando você imagina seu futuro ideal, você precisa pensar grande. E algumas coisas ainda sobre criar uma visão. Também não cria ilusões. Não pensa que a partir de agora eu vou me transformar num maratonista, vou ganhar a maratona de 31 de dezembro desse ano em São Paulo. Não limite seus pensamentos apenas para o que parece razoável. De novo, pensa em alguma coisa que possa ser significativa. Trabalha com um comércio, quem sabe pode sonhar num comércio que fique muito legal. É alguém que produz alguma coisa, quem sabe uma produção que fique mais legal. Não fica só assim, eu vou dar uma melhoradinha. A melhoradinha é para quem pensa pequenininho que tem um projetinho de vidinha. Você tem uma vida, faça o que você realmente quer. Tem gente que passa a vida sem fazer o que quer. Não é feio me priorizar. Feio é me desrespeitar. Feio é me colocar em segundo plano. Deus te criou com um projeto único, você tem que cuidar desse projeto. Deus não disse, eu vou te criar para que você cuide do seu marido. Vou te criar para que você cuide da sua mulher. Vou te criar para que cuide dos seus filhos. Vou te criar para que cuide da sua igreja. Isso é sim, mas a prioridade é cuidar do projeto. Mantenha esses pensamentos escritos em algum lugar onde você possa ver. Então, crie uma visão, escreve essa visão e comece a pensar. Terminou a primeira? Criar uma visão do que eu tenho, um raio-x, um check-up e ver. Bom, disso tudo que eu vi, é assim que eu quero ser. É aqui que eu quero mudar. Tá bom? Vamos para a segunda? Identifique as suas prioridades e valores. Então, já entendi que tem áreas que precisam mudar. Eu preciso agora identificar o que vai ser prioridade das minhas mudanças. O primeiro passo com a priorização é organizar os seguintes papéis e áreas. Peço atenção. Então, coloque numa coluna áreas e papéis. Área da família, área da minha profissão, da minha carreira, área social, área financeira, área do desenvolvimento pessoal, área da minha fé, área da minha saúde física, área da minha saúde mental, área da minha recriação. Olha quantas coisas que podem ganhar um projeto. Quais os papéis que eu desenvolvo e que também precisam ser projetados. Meu papel como pai. Como é que meu papel como pai está sendo desenvolvido? Eu estou gerando filhos saudáveis, filhos revoltados, filhos vazios, filhos rebeldes, filhos carentes. Como é que é meu papel? Meu papel como cônjuge. Que tipo de papel? Qual é a qualidade desse meu papel? Maridos, nós estamos sendo homens que estão fazendo essa mulher dizer assim, eu sou uma mulher feliz porque tem esse homem na minha vida? Eu não conseguiria viver sem esse cara na minha vida porque ele me completa, ele me atende, ele me cuida. E o contrário. Homens, dá, dá. Mulheres, será que o teu marido pode dizer assim, pai, eu sou muito importante, meu papel incrível, esse homem é feliz porque eu estou na vida dele. Ia ser uma desgraça se não fosse. Papel de avô e avó, quem já é, meu papel como irmão, meu papel como patrão, aqueles que são patrões, meu papel como colega de trabalho, meu colega com amigo, como é que é a minha qualidade de amigo, quem estuda, minha qualidade de aluno, minha qualidade de voluntário, meu papel. Nota a seguinte, qual desses papéis tu dirias que é o mais frágil na tua vida, que está precisando de um projeto já, hoje, eu vou mudar a partir de agora. Coloque em ordem de importância cada uma dessas coisas. Então, já sabemos, primeiro, criar uma visão, segundo, identificar as prioridades, e terceiro, estabeleça suas metas de alto nível. Não faz meta qualquer, metinha, existe essa palavra? Objetivo é esclarecer os objetivos de alto nível que o levarão onde você deseja estar daqui a 5, 10 ou 15 anos. E aí tem uma coisa interessante, em inglês, o pessoal que trabalha com esse tipo de tema nos Estados Unidos, e os autores americanos, eles falam que estabelecer metas deveria ser SMART, SMART quer dizer inteligente, metas inteligentes. E agora, quem entende inglês vai acompanhar. Por que que SMART é uma sigla? Metas inteligentes têm uma sigla. E as siglas são muito simples. Primeira, eu devo ter metas específicas. Se eu quero ler livros, quantos livros eu vou ler neste ano? Se eu quero fazer exercício físico, quantas vezes por semana eu vou fazer exercício físico? Se eu quero mudar meu peso, quantos por cento do meu prato eu vou tirar por dia? Uma técnica muito boa, sabe, de perder peso? Enche o prato. Depois diz, a minha meta é 30%. Aí passa a colher e tira 30%. E só come aquele. Já está na meta. A meta específica é concretamente o que eu vou fazer. No SMART, o S é de específico. O M é de mensurável. Mensurável quer dizer, dá para medir. Se eu quero ler um livro por mês até o final do ano, até 25 de janeiro de 2023, eu preciso chegar no final desse primeiro mês assim, eu li um, eu li dois. Mensurável é que dá para quantificar. Quantitativamente, concretamente. O A, esse A aqui é interessante. É atingível. Atingível. Eu não vou botar uma meta, ah, eu vou fazer oito exercícios físicos por semana. Primeiro que o dia, a semana só tem sete. Metas não atingíveis. Eu vou ler um livro por dia. Não vai atingir. Está mentindo para ti. Metas concretas. Que sejam relevantes. Relevantes quer dizer o quê? Que sejam importantes. Que tenham significado. Que vai acrescentar na vida. Que sejam coisas relevantes. E, finalmente, alguma coisa que seja oportuna. Oportuna. Olha, eu estou passando por um momento na minha vida em que seria oportuno fazer tal coisa. Pergunta é, que trabalho você precisa fazer internamente para alcançar o seu futuro ideal? O que precisa acontecer dentro de ti para que a partir de agora tu comece a fazer umas mudanças no projeto e que as coisas funcionem? Então, já temos três passos. Três passos. Primeiro passo, cria uma visão. Segundo, identifica as prioridades. Estabeleça as metas bem certinho para onde vai. E aí vem a penúltima etapa, que é planeje os passos. Planeje os passos. Porque também não adianta ter meta e não fazer nada com a meta. Preciso planejar esse espaço. Identificar as ações que o levarão em direção aos seus objetivos. Isso é planejar. Que ações que eu vou ter? Dividindo seus objetivos de alto nível em etapas anuais, mensais, trimestrais, semanais e diárias, nós tornamos, então, a nossa etapa possível. Quando nós planejamos legal. Quinta e última etapa. Crie uma visão. Identifique prioridades. Estabeleça as metas. Planeje seus passos. Quinta e última etapa. Tenha responsabilidade. Seja responsável. É. Não adianta fazer tudo isso e não ser responsável. Autoresponsabilidade é a única prestação de contas que realmente funciona. Seja responsável. Te olha no espelho e diz assim, eu assumi esse compromisso, eu vou fazer isso e vou atingir. Uma outra dica importante, ainda no quinto item, é criar um rastreador de progresso. Por exemplo, pode ter lá na geladeira, um papel, onde tenha passos. E quando atinge aquele passo, vai lá e sinaliza. Nosso cérebro precisa concretamente ver. Nosso cérebro precisa concretamente perceber se está indo ou não está indo. Porque senão nós caímos na frustração. Ah, eu não sei bem, mas eu acho que eu estou indo bem. Acha como. Vai lá e confere exatamente como é que está. Depois de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu vou te fazer uma proposta. Mas essa proposta eu quero que você leve a sério. Começa a sonhar. Escolheu uma das áreas? Começa a sonhar. Quanto tempo é cada uma das tuas metas? Digamos que a tua meta é de um ano. Começa a sonhar a gente o ano que vem, eu vou chegar lá. Tu não vai ser diferente daqui a um ano se tu não fizer projeto, tu não quiser mudar. E aí tem uma coisa interessante. A gente normalmente não muda porque se acomodou onde está. E aí acha que está bom assim, não precisa mudar. Eu quero te provocar. Não vamos nos acomodar. Esta família da live terapia não deveria ser uma família acomodada. Deviam ser projetistas. Vamos fazer um projeto? Eu não posso esperar que um dia as coisas mudem dentro de mim. Eu posso provocar mudanças. E quando foi lembrado que o coração do homem pode fazer planos, o Alencar diz, a resposta vem de Deus, eu posso fazer projetos, apresento para Deus e Deus pode dizer, não, meu caro, por aí não dá. Daí ele fecha as portas e a gente apresenta outro projeto. Eu gosto da ideia de apresentar projetos para Deus. Deus abençoe, sejam muito felizes, façam grandes planos e não se satisfaçam. É possível fazer grandes projetos, grandes transformações e grandes realizações. Legenda Adriana Zanotto